Vamos falar um pouco agora sobre a movimentação na cidade de Terezina. União Brasil, Partido dos Trabalhadores, PRD, os partidos que estão aí nessa disputa, além do PSDB e as outras siglas que estão buscando espaços nesse período de pré-campanha eleitoral. Hoje o Elivaldo Barbosa conversou com o Paulo Lopes, vereador da cidade de Terezina, que comentou um pouco das preparações dos aliados do Grupo Silvio Mendes no período de pré-campanha, na preparação do palanque, em uma fase onde se organizam as convenções partidárias, que devem acontecer no mês que vem, a partir do mês que vem, de acordo com o calendário eleitoral. A tendência daqui até as convenções na pré-campanha é fortalecer essa caminhada, andando nas ruas, nos bairros, nas ilas e também na zona rural de Terezina. E a tendência é de que esses eventos vão cada vez mais aumentando e que a gente possa levar essa mensagem, a mensagem do doutor Silvio Mendes, ex-prefeito, testado e aprovado na cidade de Terezina, um nome que a cidade conhece e que confia. Nós agora não estamos mais, com certeza, pensando em retroceder, a cidade tem que avançar. Para que a cidade avance, não pode ir mais para uma aventura, a cidade tem que ir para uma certeza, e a certeza é doutor Silvio Mendes, do União Brasil, prefeito de Terezina. A coordenação aposta numa campanha polarizada, essa é a tendência, sem volta? Nós temos outros nomes colocados, mas hoje o que se vê realmente é essa polarização entre a oposição, a oposição tanto ao Palácio da Cidade como ao Palácio de Carnar, que é o doutor Silvio Mendes, ex-prefeito, com um candidato apoiado pelo governo do Estado. Mas nós estamos firmes, nosso grupo unido, e nós estamos levando nossa mensagem, e a cidade está abraçando, a população está vendo no doutor Silvio aquele que pode, sim, fazer com que nossa cidade possa ser reconstruída e tenha os serviços essenciais funcionando, a saúde funcionando como sempre funcionou bem, nossa educação, a primeira entre todas as capitais, pretendemos fazer com que nossa cidade volte a ser uma cidade boa e alegre para se viver. Convenção marcada, já tem data marcada a convenção para o dia 20 de julho do União Brasil, Elivaldo Barbosa. É verdade, 20 de julho, na parte da manhã, o Republicanos, junto com a União Brasil, que é o partido do pré-candidato Silvio Mendes e o Progressistas, realizam as convenções municipais para a homologação das candidaturas. E até, não é, Paula, a gente percebeu isso hoje na Câmara, o interesse dos partidos realizar as convenções nessa primeira semana do prazo, que será aberto no dia 20 de julho, Júlio Elson, por uma razão simples, porque eles terão mais tempo, um tempo maior para, nessa fase das convenções, fazer aquela providência burocrática, digamos assim, de dar entrada lá na Justiça Eleitoral com os pedidos de registro de candidatura, receber logo o CNPJ dos pré-candidatos, dos partidos, dos pré-candidatos, melhor dizendo, das pré-campanhas, para isso já estruturar a campanha, para que, no dia 16 de agosto, quando ocorrer a abertura oficial da campanha, já está todo mundo no ponto em dia, autorizado e pronto para fazer o efetivo, a efetiva busca do voto junto ao eleitorado.